Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá. Quem aí está preparado para a gente começar mais um momento de muita aprendizagem? Então, vamos lá a partir de agora. Nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza, tá? E o nosso tema, as sombras e a passagem do tempo. Então, vamos lá? Então, presta atenção. Para iniciar, a prova é colocar um vídeo aqui na tela e esse vídeo vai narrar uma história, mas é um teatro de sombras. Então, a história vai ser contada através de um teatro de sombras. Então, vamos prestar bastante atenção? Vamos lá? Orgulhosamente, a vovó Caçarola traz para vocês o Teatro de Sombras Caçarola. A proposta é contar história por meio das sombras, do Teatro de Sombras. Com vocês, a história de Tatiana Belinque, da editora Paulinas, o galinho apressado. O galinho Garnizé era muito apressado. Tudo que ele fazia, ele fazia depressa demais. A sua galinha Garnizé vivia dizendo, Maridinho, não se afobe, maridinho, não se afobe. Mas o galinho não escutava os conselhos da galinha. Um dia, estava o galinho picando uns grãos de milho e tanto se apressou, tanto se afobou que catapimba engasgou-se com um grão de milho e caiu de patinhas para o ar, sem poder respirar, que nem morto. A galinha se assustou e foi correndo procurar a patroa, gritando, Ai, patroa, patroinha, me dê depressa um pouco de madeira para eu passar na garganta do Garnizé que se engasgou com um grão de milho. A patroa respondeu, Cor de pressa para a vaquinha, peça que lhe dê um pouco de leite, que eu bato leite e faço manteiga. A galinha correu para a vaca, Vaca, vaquinha, me dê depressa um pouco de leite para a patroa bater e fazer manteiga, para eu passar na garganta do Garnizé que se engasgou com um grão de milho. Corra de pressa para o patrão, peça para ele e dá um pouco de grama fresca para eu poder dar leite. A galinha correu para o patrão, Patrão, patrãozinho, me dê depressa um pouco de grama fresca para a galinha dar leite, para a vaquinha dar leite, para a patroa bater manteiga, para eu passar na garganta do Garnizé que se engasgou com um grão de milho. Corra de pressa para o ferreiro, me traga uma foice, que eu vou botar a grama para você poder dar para a vaca. A galinha correu para o ferreiro, Ferreiro, ferreirinho, Oh, meu ferreiro, me dê depressa uma foice para eu levar para o patrão, para ele cortar a grama, para eu levar para a vaca, para a vaca da leite, para eu levar para a patroa, para a patroa bater manteiga, para eu passar na garganta do Garnizé que se engasgou com um grão de milho. O ferreiro deu uma foice nova para a galinha levar para o patrão, para o patrão cortar a grama fresca, para a galinha levar para a vaca, para a vaca dar leite, para a patroa bater manteiga, para a galinha levar para passar na garganta do Garnizé. Então, o patrão cortou a grama, a vaca comeu a grama e deu leite. A patroa pegou o leite, fez manteiga, e a galinha, mais que depressa, correu e levou a manteiga para o Garnizé e passou a manteiga na garganta dele, apertou um pouco e blum! O Garnizé estava virado de patinhas para o ar, foi melhorando, foi melhorando, encheu os pulmões e afim nos pulmões, o Garnizé, com a garganta amanteigada, cantou Cocorico! O Garnizé ficou todo feliz com essa solução, com essa recuperação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, viu, crianças? Se o Garnizé, depois de tudo isso, ele não aprendeu a lição, não ficou menos apressado, azar dele, problema dele, porque aquele que é apressado, come cru, e com isso, não é que o galinho Garnizé quase virou comida de urubu? Cocorico! Olá, minhas queridezas, a vovó Castrola está aqui hoje para trazer mais uma proposta de brincadeira para vocês! E aí, segundo ano, conseguiram, né, ver aí a história do galinho apressado contada aí, através do teatro de sombras, deixa passar aqui, viram que legal aí as sombras, que inclusive, né, nós já falamos aí um pouquinho sobre as sombras, né, em aulas anteriores, como elas podem ser usadas até mesmo, né, para entretenimento, para contação de história, que vocês sabiam, né, que existem aí os teatros de sombras, né, no caso desse teatro aí, foi utilizada ali, né, a caixa de papelão e existem também, né, as projeções de sombras feitas até com a própria mão, a prova vai mostrar aqui também, tá? Bom, as sombras são projeções produzidas através de uma fonte de luz, tá? Então, para ter, né, para a sombra ser projetada, é necessário, né, haver uma fonte de luz, tá? Que pode ser o sol, pode ser uma lâmpada, pode ser a lanterna, pode ser uma vela, enfim, qualquer fonte de luz, tá bom? Olha lá, aqui no caso fazendo, ó, as sombras com as mãos, tá? E observem, essa daqui, por exemplo, lembra um animal, né? Então, a mão, e aqui a gente tem alguma fonte de luz, a gente não tem como saber qual é essa fonte, parece ser uma lanterna, né? Mas, tem uma fonte de luz ali projetando essa sombra, tá? Olha lá. E olha aqui, a criança brincando de fazer ali a sombra na parede, né, usando as mãos. Agora, olha só, nós vamos ver esse vídeo, que vai ser uma revisão, nós até já vimos esse vídeo, mas nós vamos ver de novo, que é o vídeo aí da turma da Mônica, tá? Mônica e Cebolinha brincando com as sombras. Então, observem, porque eles vão fazer, né, diferente do vídeo que a gente viu agora no início, que tinha ali os recursos, né? Tinha um galinho ali cortado e tudo, nesse vídeo aqui, eles fazem as sombras usando as mãos, tá? Então, observem. Vamos ver aqui. Mari, pra que esse episódio de Mônica e Cebolinha em sombras? Nossa, o que você está fazendo no escuro, Cebolinha? Brincando de sombras, ola. Posso brincar também? Claro, entre e fecha a ponta. Agora, você vai ver o mestre das sombras em ação. Entra em cena o telível tilanossaulolex. Que legal! Agora, é a minha vez. Adivinha o que é, Cebolinha? Uma minhoca glávida de duas cabeças subindo a palede. Errou! Tenta outra vez. Então, é uma minhoca cocunda de duas cabeças subindo a palede. Você não está vendo que isso é um coelhinho? Tá, mas cadê o caminhão que atropelou ele? Muito engraçadinho. Obrigado, a mamãe também acha. Mas, vamos ao que interessa. Adivinha o que é? Essa é fácil. Um elefante. Sabia que lhe conheceria um palente. O que você disse? Que você acertou. Fiquei contente. Bom, vamos continuar. Essa eu sei. É a sombra do seu cabelo quando você acolda. Acontece que aquilo é um cacho de bananas. Mas, eu tenho culpa se o Maulício fez o seu cabelo falecido com uma penca de bananas? Pois olha quem está falando. O senhor plantação de cebolas. Dobre a língua quando falar do meu cabelo. Por quê? Olá, porque não são cebolas. São cebolinhas. Ah, bom. Pode continuar, então. Agora, o mestre vai realizar a perfeição em matéria de sombras. Tcharam! Poxa, se o Sansão não estivesse bem aqui ao meu lado, eu poderia jurar que é ele. Ué, mas cadê o Sansão? Rá! Ups! Rá! Que tal essa sombra, cebolinha? Essa aí, eu não quero nem saber o que é. Agora, acende a luz, por favor. Então, segundo ano, é... a gente já tinha, né, assistido esse vídeo, né? A gente já tinha assistido esse vídeo e vocês conseguiram perceber que é possível, né, brincar ali de sombra, né? Ou seja, a gente, aí, em um ambiente escuro, onde tem aí uma fonte, né, de luz, e é possível fazer sombra até mesmo com as mãos. Então, nós já vimos, ó, duas formas ali, né? A gente viu fazendo sombra com as mãos e a gente também viu um teatro de sombras, tá? Quem tiver acesso à internet pode estar pesquisando também como é que faz um teatro de sombras, que é bem fácil e dá até para fazer em casa. A internet também tem vídeos no YouTube, tem vários, né, tem vários vídeos aí ensinando como é que faz um teatro de sombras, é bem legal, tá? Então, vamos lá. O sol e as sombras. O sol é uma fonte de luz e, por isso, é capaz de projetar sombras. Lembra que a Pró falou que para a gente conseguir a projeção das sombras, a gente precisa obrigatoriamente de uma fonte de luz, a gente precisa, né, de algo aí que ilumine o que a gente quiser, né, fazer ali a sombra. Então, pode ser a sombra da nossa mão, tá? Pode ser aí a sombra de um objeto, a sombra do nosso corpo, tá bom? Então, o sol é uma fonte de luz e, inclusive, né, o sol, ele projeta a sombra mesmo quando a gente não não tá fazendo isso intencionalmente. Ou seja, muitas vezes a gente não, a gente tá caminhando ali na rua, a gente não saiu com a intenção de projetar a sombra, mas porque é um dia de sol, a sombra é projetada ali no chão. Então, observem, ó, as crianças aí na quadra, né, da escola e a sombra sendo projetada aí. E a fonte de luz aqui, ó, na quadra é o sol, tá? Olha lá. O movimento do sol e a projeção das sombras, tá? Conforme ocorre a passagem do tempo, o sol, ele muda de posição. Lembra que nós já vimos isso? O sol vai nascer lá no lado, né, é leste, que é o nascente, chamado de nascente, e durante um dia a gente consegue observar que a posição dele no céu vai mudando, lembram disso? E ele vai se pôr lá do lado oeste, que também é chamado de poente, tá? Conforme a posição do sol vai mudando, né, lá no céu, a sombra também vai mudando, né, de posição e de tamanho. A gente observa que tem momentos ali do dia que a nossa sombra tá bem grande no chão e a gente também vê que tem momentos que a sombra tá menor, tá? Então, por que que isso acontece? porque o sol, né, vai mudando de posição ali no céu, tá bom? Então, olha lá o sol, olha o lado que o sol tá, então, a sombra também, ó, vai mudando de posição. E é importante a gente lembrar, a Pró já falou isso, né, em casa vocês estão vendo aí esse vídeo em uma posição diferente, mas olha pra cá, esse lado aqui é o lado direito de vocês, certo? Pronto, se do lado direito de vocês, ó, se o sol tiver aqui do lado direito, a sombra vai ser projetada do lado, ó, esquerdo, tá? Se o sol tiver aqui do lado esquerdo de vocês, a sombra vai ser projetada, ó, do lado direito. Se o sol tiver aqui na frente, a sua sombra é projetada atrás. Se o sol tiver aqui atrás, a sombra é projetada lá na frente, tá? Então, por que que isso acontece? Pró, porque fica maior, a sombra fica menor, muda de posição, né, por causa da mudança de posição também do sol lá no céu, tá bom? Bom, é, importante também, né, lembrar pra vocês que, é, deixa pra voltar aqui, a gente falou aqui que o sol é uma fonte de luz, tá? Que é capaz de projetar a sombra, mas é importante também a gente relembrar que existem outras fontes, né, de luz onde a gente pode estar projetando a sombra, tá? por exemplo, lá mesmo na história de Mônica e Cascão, qual era a fonte de luz que eles estavam usando ali pra fazer a projeção das sombras? É importante a gente lembrar, né, Mônica até fala que Cascão tá na escuridão, tá no escuro, ela entra no quarto perguntando, Cascão, você tá fazendo o que aí nessa escuridão? e aí ele fala, né, que vai fazer lá a projeção das sombras e qual é a fonte de luz que ele usa? Se tá tudo escuro lá dentro, ele não usou a luz do sol, ele usou a luz de uma lanterna, poderia ser, né, de uma vela, de uma lâmpada, tá bom? Mas, o sol também é importantíssimo aí para a projeção das sombras, tá? Bom, então, continuando aqui falando sobre as sombras, né, e a passagem do tempo, a gente tem aqui, né, uma situação, um problema que o segundo ano agora vai me ajudar aí a resolver, tá? Andressa está brincando de observar o tamanho de suas sombras. Ela observou que às seis da manhã sua sombra estava grande e meio-dia sua sombra estava pequena. então, responda, vamos representar seis horas e meio-dia no relógio analógico, nós já falamos, né, que o relógio analógico é aquele relógio que a gente usa que tem os ponteiros, tá? O digital é aquele relógio que não tem ponteiro e as horas aparecem ali no visor, tá? É muito parecido, né, o relógio analógico com o relógio digital, perdão, com o relógio do celular, tá? Apesar dos celulares, né, terem aí a opção de você colocar também o relógio analógico, é mais comum a gente usar aí no celular o relógio digital, tá? Aqui, nessa situação, problema, nós vamos trabalhar com o relógio analógico, tá? Que é o relógio que tem ponteiro, tá? Então, é, a situação, problema, fala que Andressa, que é a criança que aparece aí, tá? Estava brincando ali, observando o tamanho das suas sombras e ela observou ali no horário entre seis da manhã e meio-dia e aí ela percebeu que seis da manhã sua sombra estava grande, tá? Meio-dia, a sua sombra estava pequena. Então, o que é que a situação, o problema quer? Vamos ver? Representar seis da manhã e meio-dia no relógio analógico. Então, vamos lá? Pronto. Então, ó, primeiro aqui que a gente vai representar é seis da manhã. Olha lá que a Pró trouxe seis da manhã. Pró, como é que eu represento? Olha lá, a Pró trouxe já o relógio para o segundo ano observar. Lembram que a Pró falou que no relógio analógico o ponteiro menor que é esse ponteiro aqui, ó, o ponteiro menor ele vai indicar as horas, tá? E o ponteiro maior, olha lá, indica os minutos, tá? Esse ponteiro aqui, ó, que sempre roda no relógio. Vocês já observaram que o relógio analógico tem três ponteiros, tem um que sempre tá rodando, né? Os outros dois, esses dois aqui, rodam mais devagar, esse roda mais rápido. Então, esse que sempre tá rodando ali bem rápido é o ponteiro que indica os segundos, tá bom? E o ponteiro menor aqui indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos. Então, como é que eu represento seis horas? Seis horas, então, se o ponteiro menor indica hora, eu coloco o ponteiro menor lá no seis, ó, estão vendo o ponteiro menor lá no seis? E minutos, né, eu coloco o ponteiro maior no doze, porque, pró, o doze representa ali, né, sessenta minutos, tá? Lembra que a pró falou que cada número aqui vai representar, né, um outro número diferente? Então, ó, o número um aqui, quando a gente fala de minutos, tá? Representa o cinco, ó, cinco minutos, ele vai crescendo ali de cinco e cinco. O dois representa o dez, ó, então, vamos lá, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta, cinquenta e cinco, sessenta. Então, o doze ali representa o sessenta, tá? Então, por isso, a gente coloca, ó, pra representar aí, seis horas, o ponteiro dos minutos no seis, e o ponteiro das horas no seis, e o ponteiro dos minutos lá no sessenta, tá bom? E meio-dia, pró, como é, então, que a gente vai representar meio-dia? Olha lá, meio-dia é a mesma coisa que doze horas, tá? Porque, olha só, vamos contar, ela tava olhando lá seis da manhã, né? Olha lá, seis, aí depois, ó, sete, sete da manhã, oito da manhã, nove, dez, onze, doze, que nós também chamamos, ó, de meio-dia, tá? Então, meio-dia é a mesma coisa que doze horas, tá bom? Então, doze horas, a gente coloca o ponteiro pequeno, né, que é o ponteiro dos minutos lá no doze, e o ponteiro grande também vai lá para o doze para indicar sessenta minutos. Pró, eu não consigo ver o ponteiro dos minutos das horas aí, só vejo dos minutos, porque, ó, esse ponteiro é grande, então, como tá juntinho ali, mas os dois ponteiros estão apontando para o doze, tá bom? bora lá. Andressa, né, a gente tá ainda com o mesmo probleminha, Andressa está brincando de observar o tamanho de suas sombras. Ela observou que às seis da manhã a sombra estava grande e meio-dia a sombra estava pequena. e aí a gente vem com outra perguntinha aí. Qual é a diferença entre os horários que as sombras mudaram de tamanho, tá? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer aí. Pró, como é que a gente vai responder isso aí, essa diferença? Então, olha lá. Bom, ela observou o tamanho das sombras entre as seis da manhã e as doze, que é a mesma coisa que meio-dia, certo? Certo? Então, vamos lá. Então, a Pró colocou aqui, ó, o seis representando, ó, seis da manhã e aí a gente seguiu a sequência numérica até chegar em doze, que representa meio-dia, tá bom? Então, olha lá. Então, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, até aqui entenderam porque a Pró colocou aí do seis até o doze. Então, o seis é o horário que ela observou que ela viu a sombra grande, o doze é o horário que ela observou e viu que a sombra estava pequena, tá? E aí, como é que eu vou fazer, Pró, para descobrir essa diferença? Se ela começou, ó, às seis horas, eu não vou começar a contar a partir de seis, eu começo a contar a partir de sete, que é quando completa uma hora, tá? Então, sete da manhã, ó, tinha uma hora que ela estava fazendo ali a observação das sombras. Então, a gente vai contar agora do sete até o doze, que é o horário que ela parou, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a diferença ali é de quantas horas? Seis horas, tá? A diferença ali foi de seis horas, do horário que ela começou a contar para o horário que ela terminou aí de observar, é o tamanho das sombras, tá bom? Olha lá, na escola onde Fábio estuda, as aulas começam às oito horas. Ele sempre sai de casa às sete e trinta para não chegar atrasado. Quanto tempo antes da aula começar ele sai de casa? Então, olha lá, a aula de Fábio, né, começa às oito horas na escola onde ele estuda, tá? Ele precisa estar na escola às oito horas, tá? Que é o horário que a aula começa. Então, para não chegar atrasado, ele sai de casa às sete e trinta, tá? E aí, quanto tempo antes das aulas começarem ele saiu de casa? E aí, segundo ano, como é que a gente pode resolver? Olha lá, a Pró trouxe aqui alguns horários, tá? Para a gente retomar também aqui um pouquinho e entender, tá? Olha só, a gente sabe, né, que quando a gente fala, né, trinta minutos, é a mesma coisa da gente estar falando meio, né, meio ou meia. Então, por exemplo, sete horas e trinta minutos, a gente geralmente, né, no nosso dia a dia, a gente fala sete e meia, certo? E aí, a Pró trouxe os horários, né, que vem, o que é que vem antes aí, contando de meia em meia hora, tá? Então, a gente começou aí a contar, a gente está fazendo essa contagem de meia em meia hora, porque se ele saiu sete e trinta, trinta é a mesma coisa que meia, tá? Então, meia hora antes dele sair, olha lá, se ele sai sete e trinta, meia hora antes era sete horas, meia hora depois, oito horas, tá? E aí, Pró, como é que eu vou entender? Olha só, a gente está contando de meia em meia hora, então, sete e meia até oito horas dá meia hora, ó, sete e meia, o meia, a gente marca aqui no seis, ó, tá? Que é trinta minutos, esse trinta minutos a gente marca aqui no seis, então, a gente vai contando, ó, trinta e cinco, né? Ou então, a gente pode ir contando de cinco e cinco, ó, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, que é quando esse ponteiro grande dos minutos vai chegar lá no doze, então, ó, ele saiu trinta minutos antes ou meia hora, tá? A gente vai contando, ó, o trinta, trinta minutos, cai lá no seis, tá? A gente vai contando aí de cinco e cinco até chegar em doze, que é onde marca o sessenta, tá? Então, ó, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, então, ele demorou ali, ó, trinta minutos ou meia hora, ele saiu antes, né? Trinta minutos ou meia hora, tá? Pra não chegar aí atrasado na escola. Ítalo é dentista. Na tabela ao lado estão descritos parte dos atendimentos que ele fez pela manhã. Considerando que seus atendimentos têm duração de meia hora ou trinta minutos, que horas ele terminou o atendimento de Graziele? Então, olha lá, ele tem aqui os pacientes, né? Érica, ele atendeu oito horas, Mateus, oito e trinta ou oito e meia, Sérgio, ele começou ali nove, e Graziele, ele começou a atender ali nove e trinta ou nove e meia, tá? Então, se o atendimento dela começou nove e meia e tem duração de trinta minutos, que horas foi que o atendimento dela terminou? Olha lá o relógio, lembrando que trinta minutos, ó, o ponteiro dos minutos está no seis. E aí, a gente precisa contar ali, ó, mais trinta minutos. Então, onde é que vai cair ó, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Então, caiu no doze e o ponteiro grande, o ponteiro pequeno vai estar lá no dez. Então, mais trinta minutos, são nove e trinta, mais trinta minutos, o atendimento dela, ó, terminou, dez horas. A gente pode contar de dez em dez, de cinco em cinco, aqui, ó, outra forma de fazer contando aí de dez em dez, ó, de dez em dez minutos, ó, nove e trinta, nove e quarenta, nove e cinquenta, dez. Aí, vamos contar aqui, ó, dez minutos, mais dez minutos, ó, vinte, mais dez minutos, trinta. Então, o atendimento dela terminou às dez horas, tá bom? que tal observar sombras? Você pode observar os tamanhos delas, a posição, a que horas elas aparecem e somem. E não esqueça de registrar suas observações no caderno. Então, essa é uma atividade complementar que a prova vai deixar, tá? Observar aí, pode ser sua sombra, sombra de um animal, de um objeto, tá bom? e registrar aí no seu caderno se elas, a que horas elas surgiram, que horas elas sumiram, tá? O tamanho delas, a posição, certo? Então, segundo ano, ficou mais alguma dúvida a respeito desse, desse tema de hoje, dessa aula? Então, você pode, tá? Ir lá no nosso canal, no YouTube, na playlist do segundo ano, todas as aulas ficam salvas, tá? Pra você assistir quando quiser. Então, você pode assistir essa aula novamente ou tirar as dúvidas com o seu professor na escola, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, segundo ano!